Fala pessoal, é o seguinte, estou passando aqui para lembrar vocês que o concurso não aconteceu ontem, acabou que deu tudo errado, a banca não conseguiu agir com o concurso, vamos remarcar, a dica que eu deixo é continuar firme estudando, a gente vai ter tempo para estudar aí, de repente, por mais que tenha tido prejuízo, o pessoal que veio de fora, que não é do DF, por exemplo, acho que agora é o momento de ergar a cabeça e continuar estudando firme, tá? A novidade que eu estou deixando para vocês aqui é que eu liberei a aula de 840 no YouTube, e agora acabei de liberar aqui também uma aula das atribuições do governador do DF. Na verdade não é uma aula, eu deixei apenas o PDF, um e-bookzinho com cinco questões para poder revisar, tem a legislação grifada, os artigos 87 a 104 da lei orgânica do DF, que fala do governador, do vice-governador, dos crimes de responsabilidade, crime comum e das atribuições do governador. Então eu liberei para vocês aqui, basta cadastrar na plataforma, né, que você vai conseguir baixar o arquivo, e aí é um incremento aí, um incentivo para você continuar firme estudando. Ao longo da semana nós teremos material aí, a gente está tentando preparar um pouco também para o pessoal dos cargos aí, técnico, administrativo, que o pessoal estava cobrando bastante, a gente vai tentar atender aí, ver se a gente consegue fechar alguma coisa para poder somar aí também. Então está liberado o curso aí, é grátis para vocês, é só cadastrar na plataforma e adquirir aí o e-bookzinho. Na verdade é a legislação grifada e aí você treina lá, tem cinco questõezinhas lá muito bacanas, que são importantíssimas para vocês. Boa sorte, seguimos juntos aí, muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.